Com o podcast Produções Afrofuturistas, você conseguiu ver como é possível o conceito de afrofuturismo estar presente no nosso dia a dia. No terceiro episódio desta temporada, o C2 indica um filme e uma música que abordam um tema. A primeira indicação é o filme Branco Sai, Preto Fica. O audiovisual afrofuturista trata sobre a ocorrência de tiros em um baile de black music que ocorre em Brasília, deixando dois homens feridos que ficam marcados para sempre. Na trama, um terceiro homem vem do futuro para investigar o acontecido e provar que a culpa é da sociedade repressiva. Na indicação musical, trazemos a música Navy, da cantora e intérprete Cheney França, que compõe o seu videoclipe com aspectos futuristas, considerando a resistência à ancestralidade da população preta. Não deixe de conferir essas indicações. No próximo episódio, vamos apresentar alguns projetos que espalham o conhecimento do afrofuturismo. Vamos conferir? Conexão Ciência